Tela, por favor. Fala, Ricardinho, comigo. Vamos lá. Essas duas pessoas que vão aparecer lá no fim, segura essa imagem. Essas duas pessoas que vão aparecer lá no fundo do túnel, elas não poderiam estar lá. Sabe por quê, não? Porque não tem caminho. Não tem porta por onde eles estão passando lá. Rogério, Rogério, por favor. Fala comigo, Rogério. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Onde ele está passando? É uma torneira. É uma parede, ok. Nós somos o estado lá. Para o pessoal constatar que é uma parede. Não tem lugar lá para passar. Não tem onde passar. Que inacreditável. Estou vendo que você está vendo aqui. É a aparição de fantasma, cara. Presta atenção. Olha, faz lá o chico de uma torneira. Lá no fundo. O telespectador. Olha lá no fundo. Olha lá. Vai vir. É uma parede. Olha lá. É uma parede. Tem porta. Olha lá. Está vendo porta? É uma parede. Eu não tenho uma parede. Olha em cima. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.